Uma coisa que ninguém faz após fazer geometria é a calibração do sensor de ângulo do volante Seja carro com controle de estabilidade ou não, tem que fazer Então aqui eu estou na chave de seta, mas pode fazer pelo bloco ABS Calibração de volante, é só ir avançando, é bem simples Ele vai dar um passo a passo, vou deixar o volante alinhado Ninguém faz, mas tem que fazer Deixa eu mexer com a outra mão aqui no mouse Vou dar uns passo a passo ali, tem duas opções Ou fazer ele rodando em linha reta e tal Ou num elevador de geometria Vamos calibrar Tá aí, sensor de ângulo calibrado Ele entende agora que a situação que está o volante é o centro extremo Assim para ele regular a bomba de direção que ela é assistida Então aqui eu vou deixar o volante alinhado Então aqui eu vou deixar o volante alinhado